Hoje eu quero contar pra vocês a história de uma menina que ela não existia. Aí, um dia o papai do céu... Uma vez era uma menina chamada Dudinha que falava tanto... Tá, não é a história da Dudinha, agora é a história da Livinha. Aí o papai do céu mandou ela pra minha vida e me encheu de alegria. E a Lívia veio pra alegrar ainda mais a minha vida. E aí, o que eu ia falar da Lívia? Ela é feliz, ela é obediente, ela é sorridente, ela é inteligente. E ela me enche de beijinho, quer ver? O que é que ela me enche de beijinho? Cadê a minha beija? Esse é o meu papai. Esse é a minha mamãe. Esse é a minha mamãe. Esse é o Zaque. Esse aqui sou eu. A Lala. Esse é o Zaque. O que será que tem nessa caixa entregando carinho? Será que é uma bonequinha? Será que é um livro? Ué, tá fazendo barulho? Ué, será que é um gatinho? Mas parece que tem cabelo. O que é que é isso? Eu vou abrir essa caixa pra ver. Parece que é um gato. É a Ladybug! Ladybug! Tu veio de onde, Ladybug? É a Ladybug mais linda do Brasil. Ah, Lívia disse que veio de Portugal. Da onde veio a Ladybug? Portugal. Ladybug, tem mais alguma princesa aqui nessa sala? Quem é aquela princesa? Bela. É a Bela. Será que a gente pode mostrar a Bela? Tô jogando. Olha, tem a Bela aqui. É a Lívia. Ela não é a fada Bela. Ela é a princesa Bela. Não, é igual com a minha luva. Cadê a tua luvinha? Eu tô jogando diferente. Deixa eu mostrar o que que tu tá jogando. Diferente. Bem diferente. Como é que tu conseguiu essa fase, filha? Ah, vou te mostrar. É bem fácil. Faseiro. O Mário, ela, no celular. E agora, é da princesa. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa a mãe botar a senha aqui. Peraí. Tá. Eu vou jogar com a princesa. Olha, ele é competitivo. olha, isso. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora Então um beijão E até o próximo vídeo Tchau Manda um beijão Tchau 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 Pra mim Obrigada Agora E ela Tem uma irmãzinha Chamada Lala Que é o meu Primeiro presente de Deus E aí depois O que que é? Ela tá dizendo que tá gravando Depois sai Então essa É a história da Lívia Que ela é muito especial pra mim Né filha? Ela é minha filha Ela é a Lara Olha que linda E hoje ela tá de Lady E ela ganhou mais fantasias de princesa Qual foi? Essa é a minha É muito da hora Tá? A gente divide Qual foi a outra que vocês ganharam? A Diança É um sã que faz assim Congela tudo Então Por hoje A gente já falou demais Demais, demais E a Lara tá dormindo Porque a Lara tá aborrecidinha Né? A Lara tá gri? Tata Beijo, pessoal Tata 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 Tata